Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 13 de janeiro, Santo Hilário de Portiez. Hilário era conhecido pela vida exemplar, bem como por seus conhecimentos espirituais e intelectuais. Por essa razão, o clero queria elegê-lo bispo. A decisão era difícil para ele, pois teria que abandonar parcialmente sua família. Mas ele aceitou o desafio. Ao ser sagrado bispo de Portiez, impôs uma luta para acabar com o arianismo. Um dos santos padres da Igreja de Cristo nasceu no ano de 315 em Portiez, na França. Buscava felicidade, mas a sua família pagã vivia segundo a filosofia anonista ligada ao povo grego-romano. Ou seja, felicidade como sinônimo de prazeres, com puro bem-estar. Então aquele jovem, dado aos estudos, se perguntava quanto ao fim último do ser humano. Não podia acabar tudo ali com a morte. Foi perseguindo a verdade. O Espírito Santo foi agindo até ele conhecer as Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento levou proclamar o Deus Uno, que merece toda adoração. Passando para o Novo Testamento, Santo Hilário foi evangelizado. E numa busca constante, ele se viu necessitado do santo batismo. Entrar para a Igreja de Cristo e se fazer membro deste corpo místico. Em 345 foi batizado. Não demorou muito, já era sacerdote. E depois, ordenado bispo para o povo de Portiez. Ele sofria com as heresias do arianismo. Santo Hilário, pela sua pregação e seus escritos, foi chamado Atanásio do Ocidente, porque ele combateu o arianismo no Oriente. No tempo em que o imperador Constâncio começou a apoiar esta heresia, Santo Hilário não teve medo das autoridades. Se era para o bem do povo, ele anunciava com ousadia até ser exilado, mas não deixou de evangelizar nem mesmo na cadeia. Por conselho, o próprio imperador o assumiu de volta em 360, porque os conselheiros sabiam da grande influência desse santo bispo, que não ficava apenas em Portiez, mas percorria toda a França. Sua valentia e coragem no combate aos heresias fez com que a comunidade aumentasse o respeito a ele. Uma frase de sua própria autoria passou a defini-lo perante a sociedade. Engano-se os que acreditam que me farão calar. Falarei pelos escritos e a palavra de Deus, que ninguém pode aprisionar, voará livre. Por causa de sua defesa do Evangelho, Hilário sofreu perseguição dos imperadores e foi exilado para o Oriente. Mas isso não o abalou. Ele aproveitava o tempo para estudar. Aprendeu o grego, conheceu as mais antigas comunidades cristãs, e os ensinamentos dos sábios da igreja. Assim, ele fortalecia sua missão a cada dia. Durante o exílio, que durou cinco anos, Hilário escreveu livros, dois dele contra os imperadores, Constância e Auscêncio. Escreveu sobre a Santíssima Trindade, comentário dos salmos e outras obras de interpretação. Seus estudos e escritos contribuíram intensamente para o aprofundamento e desenvolvimento da teologia da revelação. Hilário se impressionou com a liturgia oriental, porém compôs alguns hinos litúrgicos que o ajudavam a se familiarizar com os fiéis, com a teologia mantendo as pessoas mais unidas às celebrações. Ao retornar para a França e reassumir sua diocese, ofereceu aos fiéis tudo o que tinha aprendido no exílio. Hilário faleceu em 367 e os fiéis já começaram a venerá-lo como um santo. Ele foi canonizado pelo Papa Pio IX e honrado com o título de doutor da igreja. Sua festa é celebrada no dia 13 de janeiro. Santo Hilário é o padroeiro dos combatentes de heresia e o defensor da seriedade na vivência do santo evangelho. Ele voltou, convocou um concílio em Paris, participou de tantos outros conselhos no ocidente, mas sempre defendendo essa verdade que é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Santo Hilário de Portiers foi se consumindo por essa verdade, pelos seus escritos que chegam até o tempo de hoje. Percebe-se este amor por Jesus Cristo, não só numa busca pessoal, mas de promover a salvação dos outros. No século IV, ele partiu para a glória. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Frase do Santo A maior alegria que podemos dar a Maria Santíssima é a de levar Jesus Eucarístico no nosso peito. Santo Hilário de Portiers Oração do dia Na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Hilário de Portiers, rogai por nós. Amém. Legenda Adriana Zanotto